A morte de um piloto cancelou hoje a etapa do Campeonato de Voo Livre de Governador Valadares. Carlos Farias, de 52 anos e mais de 15 de experiência, tentou uma manobra arriscada de cabeça para baixo. Ele perdeu o controle do equipamento e caiu de uma altura de 50 metros. Organizadores do campeonato prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do SAMU. O piloto foi resgatado e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.